Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Essa é mais uma aula do curso de Física Elétrica e Eletromagnética. E hoje a gente continua a discorrer aqui acerca da eletrostática, mas enfatizando aqui as superfícies e potenciais. Então, vamos lá. O primeiro aspecto a ser destacado nessa aula é o conceito de trabalho da força elétrica. No curso de Física 1 ou lá no curso de Física Mecânica, no primeiro ano do ensino médio, provavelmente você tenha estudado que as forças aí, cujo trabalho não depende da trajetória, são denominadas como forças conservativas. E aí vem a pergunta, será que a gente pode considerar, por exemplo, a força elétrica como uma força conservativa? E aí, enfatizando, é preciso que vocês tenham muito bem claro que quando a gente dita ou fala que uma força é conservativa, a gente quer dizer que o seu trabalho independe do caminho ou trajetória trilhada por esse corpo, dependendo somente dos estados iniciais e finais. E aí, para a gente tentar esmiossar e conseguir chegar aí no conceito da força elétrica ser conservativa ou não, vamos pensar no seguinte. A gente calcula o trabalho aqui de uma força elétrica pela sua diferença de energia potencial. Então, o trabalho realizado entre A e B é dado pela diferença de potencial aqui entre A e B. Então, consequentemente, para a gente calcular o trabalho que foi realizado aqui por essa força elétrica, nós teríamos que pegar a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B, certo? E aí, consequentemente, fazendo uma correlação aqui com o potencial, nós chegaríamos que o trabalho realizado entre A e B é dado pela carga vezes a diferença de potencial, ou DDP, entre os pontos A e o ponto B. E aí, consequentemente, a gente precisa entender como que se traz o trabalho no campo elétrico uniforme. Então, por exemplo, você tem aqui esse campo elétrico, certo? E você tem dois pontos aqui, entre o ponto A e o ponto B com cargas elétricas. E da dinâmica, a gente sabe que o trabalho entre um ponto A e um ponto B, ou seja, como que a gente calcula o trabalho? Seria a força aplicada vezes a distância. Só que a gente já sabe que a força elétrica é dada pelo quê? Pela carga vezes, no conceito aqui do campo elétrico, certo? De maneira a qual, a gente vai chegar que o trabalho realizado entre A e B vai ser dado, primeiro, pela carga vezes o campo elétrico vezes a distância entre A e B. E, consequentemente, a gente já sabe que o trabalho é sempre medido em joule, certo? Então, para a gente calcular um trabalho aqui de uma força elétrica, vai ser sempre a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. E agora, quando a gente fala de uma superfície equipotencial, ou superfície de nível, ou lugar geométrico, significa, basicamente, uma situação na qual você tem essa superfície aqui, tá? No qual você pode ter o mesmo potencial elétrico nas diferentes regiões aqui. Então, por exemplo, o que eu quero dizer para uma superfície equipotencial? Você tem esse corpo aqui, certo? E você tem o ponto C, o ponto A e o ponto B. O que eu quero dizer é que, independentemente do local, a carga, o potencial elétrico vai ser o mesmo. Então, o potencial elétrico de A é igual ao de B, que é igual ao de C, beleza? Então, a gente pode ter agora uma situação na qual você tem aqui aquelas linhas de força, certo? E aí, você pode ter aqui duas cargas, uma situação na qual você tem a superfície equipotencial, na qual o potencial aqui, a voltagem de A é maior do que a de B, e aqui, a de A é menor que B, e aí você tem que se atentar com o lance da carga, ser positiva ou negativa. E aqui, novamente, a gente já tem aquele lance lá das linhas de campo, né? E a gente já sabe se tem o lance da repulsão ou da interação. De maneira a qual, eu quero que vocês entendam que, toda e qualquer vez que a gente falar de uma superfície equipotencial, ela é sempre paralela entre si e perpendicular às linhas de força. Então, quando você tem uma linha, uma situação aqui de uma superfície equipotencial, você tem aqui as linhas de força, certo? E ela sempre vai ser perpendicular a essas linhas de força. E, consequentemente, para a gente finalizar a nossa aula, tem duas propriedades que são extremamente importantes quando a gente fala de uma superfície equipotencial. Vamos lá! Primeiro, o trabalho da força elétrica durante esse deslocamento de uma carga elétrica pontiforme sobre uma superfície equipotencial é nula. Então, você tem aqui um ponto A e um ponto B. E, entre esses dois pontos, você tem uma carga elétrica aqui se deslocando. Consequentemente, o trabalho dessa força elétrica aqui vai ser nula. E aí, a gente precisa se atentar e se lembrar que, em uma superfície equipotencial, a potência aqui em A é igual a de B. Portanto, se você tem uma situação na qual a carga vai ser nula, essa força, esse trabalho vai ser nulo, a gente chega nisso aqui, tá bom? E a segunda propriedade é que, quando você está falando de uma superfície equipotencial, você tem que se atentar que elas são ortogonais às linhas de força, ou seja, ela é paralela, certo? Que representa o campo elétrico e, consequentemente, elas também serão ortogonais ao vetor campo elétrico. Beleza? E era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, que a aula tenha ficado clara. Isso aqui é só uma simplificação do que a gente vê em sala de aula. E muito obrigado pelo prestígio de vocês, um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui! 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 Fui!